3, 2, 1 Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente pra vocês Esse aqui é o meu Draw My Life Como alguns de vocês já sabem, eu nasci em Belo Horizonte no dia 26 de março de 1998 Pois é galera, tô ficando velho Porém, eu passei boa parte da minha infância lá no interior Numa cidadezinha que chama Itabirito, não sei nem se algum de vocês conhecem Mas enfim, lá na fazenda eu ficava fazendo várias coisas que poucas pessoas da minha idade faziam na época No dia 3 de março de 2001 eu ganhei um novo melhor amigo Nasceu o Guilherme, o meu irmão Os nossos pais eram médicos E às vezes eu tinha a impressão que eu não tinha herdado parte da inteligência deles Eu sempre tirava nota zero e como vocês sabem, passar em medicina não é nada fácil Então eu ficava com essa sensação de que eu não tinha herdado nem um pouquinho da inteligência deles Na minha cabeça eu sonhava em ser um grande jogador de futebol Os meus pais super me apoiavam, eles me ajudavam com os equipamentos, eles me treinavam Eu lembro que eu era tão ruim na linha que eu queria ser goleiro E mesmo assim eu só dava bola fora Os anos se passaram e eu descobri um mundo totalmente novo Os jogos virtuais Eu passava horas na frente do computador jogando e esse foi o primeiro passo da minha vida na internet E eu lembro galera que eu passava realmente muito tempo jogando Eu tinha inclusive vários amigos online e isso era muito, mas muito legal Tudo caminhava bem até que o acontecimento mudou muito a minha vida A separação dos meus pais Lembro que isso me deixou muito mal e eu afudei muito nos estudos Minhas notas pioraram e eu acabei reprovando na escola Não que a culpa sejam deles, longe disso, mas isso foi um dos fatores que influenciou para isso acontecer Hoje com mais maturidade consigo entender melhor a situação Tudo estava muito difícil para mim Mas para os meus pais com certeza estava muito pior Imagina conciliar o trabalho, as vidas pessoais e ainda a educação de duas crianças É, com certeza para eles estava ainda mais difícil Como eu estava muito mal, eu ficava cada vez mais na frente do computador jogando Eu tinha vários amigos virtuais e por incrível que pareça O único momento do meu dia que eu esqueci dos problemas Era quando eu sentava na frente do videogame ou do computador para jogar Então eu passava horas e horas e horas jogando Nessa época eu gostava tanto de videogame que eu convenci a minha mãe A me levar para São Paulo para participar de um evento de jogos O nome do evento era BGS E cara, lá eu descobri uma coisa muito legal Os youtubers Nesse momento galera, meu cérebro bugou totalmente Os youtubers trabalhavam gravando vídeos dos jogos que eu mais amava jogar Véi, isso para mim era um sonho Foi como somar um mais um Não, pera, eu não sou muito bom em matemática Mas enfim, eu pensei Se eu não sou muito bom na escola e eu sou um péssimo jogador de futebol Eu quero ser youtuber Quero ganhar a vida jogando videogame É, mas não era bem assim e não deu muito certo Eu era bem novo quando criei meu canal E comecei a sofrer bullying na escola Sério galera, isso não foi legal Inclusive eu lembro exatamente de uma frase que eu ouvi de alguns amigos Enquanto todo mundo pensava em qual faculdade ia cursar O Enaldo fica lá fazendo bobagem na internet Os meus pais, eles sempre me apoiaram em todas as minhas escolhas Mas confesso para vocês que foi bem difícil Para não dizer quase impossível Explicar para dois médicos De gerações diferentes e carreiras tradicionais Que eu queria ser um youtuber E queria trabalhar fazendo videozinho para a internet Buscando mais aceitação Eu decidi mudar completamente o meu conteúdo para vlogs Isso mesmo, eu deixei de fazer gameplay e comecei a gravar o meu rosto Mas na época eu quase me arrependi Porque foi aí que as pessoas começaram a me criticar ainda mais E praticar mais bullying ainda comigo por causa dos meus vídeos Outra fala que me marcou muito Foi de um amigo próximo dos meus pais Ele foi perguntando se eles não tinham vergonha De ter um filho pagando mico na internet Esse amigo falou isso porque pensou que eu estava dormindo Mas na verdade eu escutei toda a conversa E isso me marcou muito Sem ajuda nenhuma E com tantas pessoas me puxando para baixo Foi o momento que eu realmente pensei em jogar tudo para o alto E desistir completamente desse meu sonho de ser youtuber Ai, lá estava eu de novo Perdido e com a autoestima lá embaixo Ai vem mais uma lição que eu aprendi fora da escola Se eu quiser ser quem eu realmente acredito Eu não devo me importar com a opinião das pessoas Que não querem realmente me ajudar Eu estava no terceiro ano do ensino médio Um ano antes de entrar na faculdade Eu sabia que se meu canal não desse certo naquele ano Meus amigos já era Por isso, esse foi um dos anos que eu mais me dediquei E um belo dia, depois de vários vídeos que deram errado Eu tive a grande ideia de gravar um vídeo chamado 100 camadas de Oreo E BOOM Meu canal explodiu de visualizações Eu bati mais de 1 milhão de inscritos O mais interessante foi ver a cara do pessoal Que ficava me zoando na escola Mudando completamente o discurso depois disso Ah, o Enaldinho é muito criativo Os vídeos dele são muito engraçados Nossa, o seu filho é muito bom Finalmente, com o aumento das visualizações Eu recebi o meu primeiro dinheiro do YouTube E aí eu tive a certeza que esta poderia sim ser a minha profissão Sério mesmo Quando eu paro pra pensar e vejo que eu já ultrapassei a marca de 14 milhões de inscritos Eu só fico com uma vontade imensa de agradecer a vocês Porque sério, sem vocês isso não teria acontecido Hoje, no auge dos meus 22 anos de idade Posso dizer que sou um cara muito, mas muito feliz e privilegiado Isso graças aos meus pais, ao meu irmão E a cada um de vocês que se diverte e aprende coisas novas todos os dias aqui no canal Muito obrigado por fazer esse meu sonho maluco se tornar realidade Sem vocês, nada disso seria possível Eu fico muito feliz em ter vocês compartilhando tantas experiências maravilhosas junto comigo Então é isso Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau